Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Carlos Dias, professor titular da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. E hoje eu estou aqui para combater mais uma fake news, agora relacionada à talidomida. A talidomida é um medicamento que foi desenvolvido lá nos anos 1950 e utilizado como sedativo por gestantes nos anos 1950 para aliviar casos de enjoo matinal e que causou de fato má formação congênita em milhares de crianças. Agora circulam mensagens nas redes sociais dizendo que a talidomida foi aprovada às pressas em 1956 e essas mensagens associam de forma absolutamente criminosa os efeitos da talidomida às vacinas contra a Covid-19, dizendo que as vacinas também vão provocar má formação congênita em bebês porque foram desenvolvidas muito rapidamente. Primeiro, a talidomida não foi aprovada às pressas. Apenas as normas regulatórias na época, há quase 70 anos, eram muito menos rigorosas do que hoje, gente, e testes teratogênicos em animais não foram realizados. Aliás, essa tragédia com a talidomida serviu para aumentar o rigor em todas as fases de testes para o desenvolvimento, tanto de medicamentos como de vacinas e absolutamente revolucionou a indústria farmacêutica. E convenhamos, a ciência avançou muito da década de 50 para cá, né? Hoje, qualquer efeito teratogênico é investigado na fase de ensaios pré-clínicos em vivo, em pequenos animais, né? Ratos, camudongos, hamsters e nenhuma vacina, gente, jamais chegaria a ensaios de fases 1 em seres humanos, de testes clínicos em seres humanos, caso apresentasse qualquer risco para a saúde humana ou qualquer tipo de efeito teratogênico. Nenhuma vacina contém talidomida, assim como nenhuma vacina causa deformidades em bebês. Nenhuma vacina e nenhuma vacina para a covid-19 causa deformidades em bebês. É uma mentira vergonhosa que precisa ser combatida com firmeza, com veemência. Talsinas salvam milhões de vidas por ano. As vacinas para a covid-19 vieram para nos tirar dessa pandemia, para diminuir o espalhamento, a disseminação do vírus Sars-CoV-2, esse sim, que mata, que já matou dois milhões, um pouco mais de dois milhões de pessoas no planeta, que já matou quase 220 mil pessoas no Brasil. Ele mata, ele deixa sequelas, algumas irreversíveis. A ciência deu uma resposta extraordinária. As vacinas contra a covid-19 são um marco na história da saúde pública, um dos maiores legados dessa pandemia. Vamos abraçar a causa da vacinação em massa contra a covid-19. Vamos ajudar a salvar vidas.